A crise econômica e a forte inflação na Argentina tem feito o peso perder valor a cada dia. Mas para os brasileiros que têm planos de viajar para a terra do tango, é possível aproveitar o câmbio favorável para viver dias de rei no país vizinho. Só que para fazer os seus reais renderem ao máximo, é preciso ter uma certa estratégia. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as melhores maneiras de levar dinheiro e fazer pagamentos em viagem à Argentina. Antes de mais nada, é preciso entender que hoje a Argentina vive uma verdadeira confusão cambial. O câmbio oficial é controlado pelo governo e não reflete realmente a oferta e demanda por moedas no mercado. Como a compra de dólares por moradores locais é restrita, mas os argentinos poupam em dólar para se proteger da inflação, existe um mercado paralelo bastante aquecido, onde é praticado o chamado câmbio blue. Mas além do câmbio oficial e do blue, existem hoje pelo menos 15 tipos de câmbios diferentes na Argentina, praticados mesmo em mercados regulados, um para cada situação. Por exemplo, no mercado financeiro, utiliza-se o dólar map, também chamado de dólar bolsa, ou dólar financiero. E no mercado de criptomoedas, existe o dólar cripto. Hoje, é crucial que o turista brasileiro evite trocar dinheiro pelo câmbio oficial argentino, pois ele é caro para o estrangeiro. O que barateia mesmo a viagem é a possibilidade de acessar justamente o câmbio blue ou cotações que se aproximem dele, como o dólar map. De saída, você deve evitar comprar pesos no Brasil ou trocar moeda em casas de câmbio argentinas. A exceção atualmente são as agências do Banco de la Nación Argentina, conhecido como Banco Nación, onde os turistas estrangeiros conseguem trocar dólares por pesos pela cotação do dólar map de forma legal. Evite também fazer pagamentos ou saques no cartão, seja ele pré-pago, de débito ou crédito, ligado a uma conta tradicional ou mesmo a uma conta em dólar. Recentemente, entrou em vigor na Argentina uma regra que permite que os cartões emitidos no exterior utilizem o dólar map nas conversões. Mas a medida ainda não pegou de fato, então, por hora, ainda é utilizado o câmbio oficial. Na Argentina, o ideal é priorizar os pagamentos em dinheiro. Em viagens a Buenos Aires, você pode levar dólares ou reais, mas para outras cidades do país, prefira levar dólares. Vale a pena mesmo com a dupla conversão. Aliás, tanto o dólar quanto o real chegam a ser aceitos diretamente em alguns destinos mais turísticos, mas esse tipo de pagamento só compensa se a conversão oferecida for próxima do câmbio blue. No geral, você vai preferir trocar seus dólares no Banco Nacion ou então comprar pesos no mercado paralelo. Nesse último caso, prefira lojas ou cambistas indicados pelo seu hotel ou alguém de confiança, pois golpes e notas falsas são comuns no país. Mas talvez um dos meios mais utilizados hoje para se levar dinheiro para a Argentina seja a Western Union. Pelo site da empresa de remessas internacionais, você consegue fazer uma transferência em reais para si mesmo com o objetivo de sacar em outro país na moeda local. No caso do peso argentino, o câmbio praticado pela Western Union se aproxima do blue, o que torna a modalidade financeiramente vantajosa, além de ser legalizada. Você também paga uma tarifa que hoje varia entre R$ 9,90 e R$ 75, dependendo do valor transferido, além de um IOF de 1,1%. Existem lojas da Western Union nos principais destinos de brasileiros na Argentina, mas separe uma manhã inteira para fazer o saque, pois as filas costumam ser longas. Leve ainda uma bolsa ou mochila para levar as notas. E esteja preparado para buscar outra loja, pois nem sempre há cédulas suficientes disponíveis para honrar todos os saques de turistas. Lá no SeuDinheiro.com eu expliquei com mais detalhes como funcionam todas essas formas de levar dinheiro para a Argentina e também simulei e comparei os custos de cada uma. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho